Olá, seja bem-vindo ao Profetizando Vida e eu quero hoje profetizar vida ao seu coração existe um ditado muito conhecido de todos nós que diz que a esperança é a última que morre a esperança é a última que morre a única coisa ruim desse ditado, por mais bonito que ele pareça é que, de acordo com esse ditado a esperança pode morrer mas, de acordo com a palavra do Senhor a esperança, ela nunca morre, o texto que eu quero trazer ao seu coração hoje, está lá em Romanos, no capítulo 4 do versículo 18 ao versículo 21 nós vamos aprender com esse homem de Deus, chamado Abraão, que de acordo com a palavra de Deus, a esperança que temos em Deus, ela nunca morre, diz assim o texto o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência e não enfraqueceu na fé nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido pois era já de quase cem anos nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade mas foi fortificado na fé dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer a esperança que temos em Deus e na sua palavra é essa esperança viva Abraão é esse homem da Bíblia conhecido como o pai da fé Abraão foi chamado por Deus quando tinha ali ainda muito novo ainda com seus 70 anos de idade ou um pouco antes talvez e Deus lhe fez uma promessa de que ele seria pai de uma numerosa nação mas Abraão não tinha filhos e sua esposa Sara ela era estéreo bom 30 anos se passaram alguns historiadores dizem que até um pouquinho mais até que chegasse um momento em que a palavra de Deus se cumpriria e Sara daria à luz um filho chamado Isaac é certo sempre que a palavra de Deus ela vai se cumprir mas nesse processo todo em todo esse processo da espera não é fácil muitas vezes nós permanecermos esperando como eu disse para você aquele ditado tão conhecido diz que a esperança é a última que morre e esse ditado fala exatamente sobre a esperança do mundo a esperança do mundo é aquela que está baseada na probabilidade é aquela que está baseada nos sonhos e os nossos sonhos normalmente os sonhos naturais eles por mais que tenham um quê de algo que vai além do natural eles normalmente sempre estão ligados a coisas que são palpáveis a coisas que são possíveis ou previsíveis por mais que nunca tenham passado pela nossa mente é algo que é capaz a raça humana ou ao raciocínio a mente humana agora a esperança que vem da fé a esperança que brota da fé na promessa de Deus a esperança que brota da fé na palavra de Deus ela não está ligada a probabilidades ela não está ligada a desejos humanos a esperança que brota da fé na palavra de Deus ela está completamente ligada ao poder que a palavra de Deus tem e qual é o poder que a palavra de Deus tem a palavra de Deus ela é capaz de trazer a existência as coisas que não existem como se já existissem no início de todas as coisas a Bíblia nos diz que lá na criação a única coisa que Deus fez foi falar disse Deus haja luz e houve luz a palavra de Deus ela tem o poder de criar ela tem o poder de trazer a existência aquilo que não existe quando eu e você cremos na palavra de Deus quando cremos na palavra do Senhor essa fé ela gera em nós uma esperança que não está baseada nas probabilidades eu sei que é esquisito o que lemos aqui no texto porque o versículo 18 diz que Abraão em esperança creu contra a esperança calma aí ele tem esperança ou não tem esperança o que Paulo está mostrando pra gente aqui é exatamente essa diferença entre a esperança que existe no mundo e a esperança baseada na palavra de Deus Paulo está mostrando dizendo assim olha nós poderemos ler esse texto da seguinte forma o qual em esperança gerada pela fé na promessa de Deus creu contra a esperança natural desse mundo que seria feito pai de muitas nações para o Abraão já não tinha mais como ele ter esperança nenhuma afinal de contas gente ele já era um homem de 100 anos de idade por mais que a promessa estivesse vindo com ele com 70 ele já era um homem de 100 anos de idade não tinha mais vigor não tinha mais como gerar um filho Sara sua mulher tinha 90 anos de idade além de ser estéreo desde moça sempre foi estéreo já tinha cessado o costume das mulheres já era idosa demais e seu corpo já não tinha mais capacidade para engravidar e dar a luz a um filho veja Abraão talvez poderia ter um tipo de esperança se ele fosse mais novo ele poderia ter essa esperança que é a última que morre se Sara fosse pelo menos alguém que não fosse estéreo mas não não tinha nada 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 que Abraão pudesse se agarrar para ter alguma esperança não existia nenhuma probabilidade nem nenhum raciocínio humano que fosse dar algum tipo de esperança a Abraão nem 1% nem 0,5% nem menos de 0,5% de probabilidade de que ele pudesse ser pai de que ele pudesse ser pai junto com a sua esposa Sara ah mas Abraão tinha uma esperança que não era essa esperança que lida com as probabilidades ele tinha essa esperança gerada pela fé e olha o que a palavra de Deus diz que ele não enfraqueceu na fé ele não deu atenção para o seu corpo já amortecido ele não deu atenção para o amortecimento do ventre do corpo de Sara não, não Abraão não ficou ali ligado e dando valor as coisas naturais ele deu mais valor aquilo que a palavra de Deus disse ele deu mais valor a promessa de Deus o texto diz que ele não duvidou da promessa de Deus mas foi fortificado na fé dando glória a Deus o texto não está dizendo que simplesmente que Abraão ficou glória a Deus dizendo glória a Deus 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 não, não é isso que o texto está dizendo o texto está dizendo para a gente por mais que Abraão poderia talvez ter falado glória a Deus em vários momentos o texto está falando que Abraão reconheceu reconheceu que o único que poderia fazer e que realmente faria isso era Deus Glória é dada a quem faz glória é dada a quem conclui glória é dada a quem finaliza um trabalho um projeto vence uma guerra é para aquele que colocou a mão e é o responsável por ter levado um projeto a sua conclusão bem sucedida a ter levado por exemplo um exército a vitória na batalha glória para quem fez Abraão deu a glória a Deus antes mesmo de viver a promessa antes mesmo de ver se cumprir na sua vida a promessa de Deus ele deu a glória a Deus ou seja ele reconheceu que quem faria seria Deus por causa de Deus por causa da capacidade de Deus por causa da vontade de Deus por causa da palavra de Deus do poder de Deus o versículo que resumiria isso é quando o apóstolo Paulo diz porque dele por ele e para ele são todas as coisas são todas as coisas o versículo 21 termina dizendo estando certíssimo de que ele era poderoso para fazer o que havia prometido sabe talvez existem áreas na sua vida em que você já perdeu a esperança você já lidou com todas as probabilidades já tentou permanecer acreditando que algo poderia mudar que algo poderia acontecer mesmo tendo um por cento de chance meio por cento de chance mas chegou num momento onde talvez você começou a dizer assim olha não tenho mais como ter esperança não tenho como mais aguardar por isso é melhor desistir é melhor abrir mão é melhor abandonar é melhor não sonhar mais com isso é melhor não esperar mais que isso aconteça porque se antes já era difícil agora se tornou extremamente impossível ei deixa eu te dizer algo faça como Abraão dê glória a Deus reconheça que realmente você não pode reconheça que no seu corpo não tem essa capacidade que na sua mente não tem essa habilidade que talvez você não tenha essa força e não tem não consegue saber como fazer não consegue nem sonhar ou planejar como sair dessa situação reconheça que você não pode mas que Deus pode fazer não somente pode mas ele vai fazer ele vai cumprir dê a glória a Deus faça como Abraão em esperança creia contra a esperança a sua esperança já acabou as suas probabilidades já foram ao fim já zerou completamente a esperança desse mundo se agarre a esperança celestial se agarre as promessas de Deus afinal de contas ele é fiel o caráter de Deus ele não muda ele é imutável Deus é fiel para sempre e se ele prometeu se ele falou é claro ele vai cumprir eu sei e entendo que no meio das pressões no meio das dificuldades e tribulações às vezes é tão difícil a gente permanecer agarrado a essa fé a essa certeza às vezes é tão complicado a gente continuar crendo em Deus quando tudo diz que não quando tudo mostra para a gente que não tem mais jeito quando somos pressionados por todo lado para abandonarmos a fé mas hoje eu quero dizer para você hoje Deus me colocou aqui para dizer para você não desista da promessa de Deus não desista da palavra de Deus Deus não mudou o mundo pode mudar tudo pode passar tudo 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 pode ficar instável mas o trono de Deus ele permanece para sempre Deus permanece para sempre e se Deus permanece para sempre a sua palavra permanece para sempre não muda não falha ele vai cumprir tudo o que prometeu talvez você diga ah mas para Deus cumprir o que ele prometeu só se ele criar do nada porque não tem nenhum material que ele possa usar para cumprir aquilo que ele prometeu glória a Deus que servimos a um Deus que é poderoso e que pela sua palavra ele traz a existência as coisas que não existem como se já existissem você não tem desculpa para não crer no Senhor afinal de contas ele sempre cumpriu em toda a história ele sempre cumpriu tudo que saiu dos seus lábios ele sempre fez tudo aquilo que ele prometeu então espera mais um pouco se agarre a palavra dele deixa a alegria e a paz dele entrar no seu coração e tenha certeza ele está com você ele nunca vai te deixar ele nunca vai te abandonar e ele cumprirá cada uma das suas promessas apenas espera em Deus porque você ainda o louvará a promessa de Deus um dia estará nos seus braços que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo Profetizando Vida não quer ficar um segundo por fora da nossa programação agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais não perca tempo acesse curta e siga-nos fique por dentro de tudo o que acontece por aqui Rede Super inspirando você o do o o o